Estamos aqui na trilha do sol, certo, Paula? Trilha do sol, que é um lugar, um vale, caminhadas, cachoeiras, poço, muito legal E vamos mostrar pra vocês, vamos embora, vamos caminhar, vamos caminhar Ficamos um das borneas na pizza, precisamos queimar um pouco de caloria hoje Tudo bom? Prazer Caio, tudo bem? As abelhinhas? E como é que chama? Meliponária, isso aqui é uma meliponária das abelhinhas sem ferrão A gente tem um trabalho de biologia aqui Bom dia, bom dia! Como é que você chama? Meu nome é Caio Caio, estamos com o Caio aqui e vai explicar das abelhinhas ali Isso, sejam bem-vindos à trilha do sol Aqui a gente tem o parque com as cachoeiras, restaurante, aí o pessoal passa o dia E a gente tem um trabalho de biologia aqui com as espécies dos cerrados Que a gente, é tudo catalogado, as árvores e as abelhinhas sem ferrão E de quebra ainda tem um observatório de pássaros A gente tem um livro da trilha do sol que chama Aves da trilha do sol E ele é no clube dos autores, é um livro digital A gente tem 134 passarinhos catalogados aqui É super legal Aí a gente faz os estudos, a gente trabalha com várias empresas que fazem o turismo pedagógico Que é das crianças que vêm aqui pra aprender o solo Aí a gente faz uma aula em português e inglês aqui com eles É bem top Aí, sejam bem-vindos à trilha Ele vai te passar as informações, mas é muito legal também Aqui, ó Aqui é a casa delas E aqui é os potes de mel, entendeu? Onde que elas vão fazendo o mel, ó Isso aqui é tudo própolis Esse que você vê aqui, ó Deixa eu pegar um pedacinho pra vocês verem como é que é o... Tem até o cheiro, esse aqui é o própolis verde Ó, isso aqui é tudo mel, ó Ela tá carregada de mel, ó Olha lá, põe o dedo aqui pra vocês experimentarem Pode pôr o dedo aqui pra vocês experimentarem Quer experimentar mel? Por que a minha só fez a casinha de cima e não fez a de baixo? A de baixo é os potes Eles não fizeram, não? A casinha eles fizeram só na parte de cima e lá de baixo Não é de baixo não, por causa dos potes de mel, entendeu? Esse mel é um mel puro Deixa eu pegar um pedacinho de própolis aqui pra vocês verem como é que é, ó Aqui, ó, só cheira aí, não põe na... Você pode pôr na boca, mas gruda no dente com uma semana Não sai, não Tem que ser no álcool cereal E a gente... Esse trabalho é da USP, entendeu? Junto com o Tiago, que é o biólogo Ele é o biólogo... Eu tenho uma em casa E a gente tem várias espécies Tem essa aqui que já tá aí Tem a plebeia, que é aquela ali Tem a marmelada, que é a outra Só que a marmelada tá muito cheia de mel E ela... Se eu abrir ela ali... Vai escorrer tudo Não, vamos ali pra gente tentar abrir, ó Porque vocês, elas garra Tem que vir com a chave Olha aqui que é mel, que ela tá Deixa mais tarde, eu abro elas pra você Porque aí a gente filma ela Olha aqui, ela tá tudo grudando E elas juntam no cabelo, essa É, aí ela... Não, 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 não Não, 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 não E aí O que é isso? 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 O que é o guia, o tomador de conta aqui da região. O que é que tem pra lá, Cício? Pra lá, fala pra nós. Pra lá é a trilha molhada, você vai encontrar um poço e uma cachoeira, a gente chama de encantada e pra baixo são as piscinas e a gruta. Pra lá do outro lado. Pra lá é a água é a água, a da cachoeira, a da cachoeira é a água é a água potável, a do paladão é a água potável e a do paladão é a água potável. Bora beber essa água é a água é a água, gente, 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 vale a pena visitar, hein? Muito, muito, muito bacana. E aí 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 A gente vai devidamente paramentado para Tirolesa. Já não é seu morrer, o gato é seu. É, obrigada. A gente tá na Cachoeira Sossegada, que é onde fica Tirolesa da Sossegada. Que é lá do pessoal, não é o pessoal da cachaçaria Convidaram a gente pra vir aqui Pra conhecer, pra mostrar pra vocês Nós estamos aqui atendendo ao convite Muito obrigado ao Pedro Da Sossegada Pra gente dar esse rolê Na tirolesa Claro que é Diana Não vai né Diana Diana não é chegada na adrenalina morfe E eu sou louco Então sou louco pra ir Então estamos indo aí e vocês vêm junto com a gente Agora tá filmando, tá vendo? Não sei, eu passei lá Eu quero ver Eu quero de novo Eu quero de novo É louco, né? Meu Deus Que pau que vem Um pau e ele alto, alto, alto Puta vista linda Puta vista linda Maravilha Meu Deus É sensacional Fala aí, conta aí, conta aí Não gente A maior tirolesa de Minas Gerais É emoção A vista É espetacular É única É única Vale a pena Muito, muito, muito Eu desceria mais umas 20 vezes Coop Coop Não, 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 não. Uhul! Meu pô caralho! É joão de bora! É muito bom! Uhul! 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 Aqui na chegada o negócio acelera pra caramba. E tem um freio super eficiente. Os paraquedinhas vêm equilibrando a gente. Muito legal, mas muito legal mesmo. Dá uma olhada na chegada. Mais um. Tem um freio ali que é super eficiente. Você vem num pau. Quanto mais pesado, mais rápido vem. Você chega aqui, primeiro que é uma vista maravilhosa. Lindo. Você vê toda a represa lá em cima. De cima e vem descendo. Aí chega uma hora que afunda no cerrado. Você só vê as montanhas e o complexo aqui. E a chegada é... Não sei quantos por hora, mas dá a impressão que você está uns 100 por hora. Uma adrenalina muito gostosa. Muito gostosa. Vale a pena. Você vindo pra cá, cachoeira sossegada. É o complexo. É o complexo turístico sossegada. Pode procurar no Instagram também. Tem que vir, tem que conhecer, cara. Tem trilha, tem cachoeira. Mas é essa tirolesa de mais de mil metros. Que é um show daqui. Muito bacana. A maior de Minas Gerais. Vale a pena. Vem que vale a pena. Olha lá. É isso aí, galera. Acabando de fazer o descarte. Tudo que é bom dura para sempre em nossos corações. Ah, te peguei, hein? Estamos terminando aqui. Vamos ver o que é o que. Está lá o Edson. Aqui a galera. Olha lá. O pessoal que acorda... O pessoal que acorda tarde, ó. O pessoal que acorda tarde, ó. Hein, Paula? Paula? Mostrando o pessoal que acorda tarde. A cara de sono. A cara. As caras amassadas, velho. O dela ainda não encarnou. O meu eu estou encarnando. Pelo amor de Deus. Eu vou sopar o foco aí. Não fica belado. Uma semana de spa não arruma isso, gente. É isso aí, ó. Olha o tamanho desse aqui. O tamanho desse Voyage aqui. Isso aqui tem, sei lá, quantos metros tem? Doze metros? Doze metros de casa. Slide para tudo que é lado. Uma dó de rampa puxar. Porque senão... Não puxa. É isso. Galera toda. Qual o detalhe do dedo que você viu? Eu não vi, não. Ei! Bora, bora. Pegar a estrada. É isso aí, trailerando. Esse foi o nosso VQQ. Se você curtiu, deixa um like, deixa um joinha. Se inscreve no canal, a gente se vê. Trailerando. Por aí. Tchau, tchau. E aí